Música Acadêmico Avelino Collio Atetem precisa criar lei e ida, ou de regula, membro governo Sira, a tubanheira, foto e decisão, labele, rareba, cor, partido. Tira observação, o seu docente da Universidade da Paz, temor-leste, rassouro, ele problema, quando membro governo Sira, também, banheira, foto e decisão, ruma, sempre, rareba, cor, partido, rodilhar, o governo, a nessa, um partido. O Né, Tira, Velino Collio, precisa criar Código Ética, no lei, onde regula, membro governo Sira, atorral, decisão, labele, rareba, cor, partido, também, governo, nesta, união, os partidos. Segundo, relativamente, a membros do Governo, mostram-lhe, tem que a Código Ética, Não precisa aprovar a lei, né? Que o membro do governo seja todo o governo... ...não se decisão, não é o acordo político, é o Estado ou não. Agora, o Partido em Sérgio já direita, a gente não tem gabinetes, né? O gabinete nem... Por exemplo, nem gabinetes ministeriais, nem direito, ministro... Nem membro do governo, nem a gente não tem problema. Mas se não são públicas nem, né? E eles não podem ter, porque eles não podem trocar. Não é? Mas eles não têm problema. O processo de consolidação da democracia, de pilares da União, de órgãos da União, de órgãos da União. O Partido de Sérgio é o governo de Sérgio, que confunde o governo e a governação. Também tem o sistema jurídico, que precisam de infraestruturas jurídicas. Avelino afirma que o processo de consolidação da democracia na consolidação de pilares da União, que é o sistema jurídico de Sérgio Forte. Felicitas, Borges, Agostinho da Costa, da GMN. Avelino afirma que o governo de Sérgio Forte Avelino afirma que o governo de Sérgio Forte é o sistema jurídico de Sérgio Forte. Avelino afirma que o governo de Sérgio Forte é o sistema jurídico de Sérgio Forte.